São tantos planos, planos em nossas vidas E pra você, o que é uma conquista, uma mansão, um troféu Ou o carro do ano na garupa de uma moto com uma gostosa passando Dinheiro geral quer, e eu quero também esbanjando alegria Plantando o bem no caminho certo, eu vou seguindo nessa estrada E a vida é feita de uma rima improvisada Você não ensaia, você não decora, se não faz por merecer Irmão fica de fora, não desvia seu destino e ele tá a te esperar Pedras no caminho, se vão atirar Capaz tá no ar, a fé dentro de você Se joga no mundo que ele quer te conhecer Que ele quer te conhecer Que ele quer te conhecer Fortaleza é a palavra Siga forte na sua caminhada O mundo é louco então, seja mais ainda Para que sua missão seja cumprida Fortaleza é a palavra Siga forte na sua caminhada O mundo é louco então, seja mais ainda Para que sua missão seja cumprida Traquejar, aquilo é permitido Quando é o rap que te mantém vivo Em casa, nas ruas ou no palco Eu tento me controlar, mas a arte fala mais alto Eu não uso máscara, uso inspiração A fórmula perfeita pra mudar esse mundão Recuperação, eu entendo bem disso Recuperei corações, jogados no lixo Me trouxe pra cima, me trouxe pra cima Mostrei que um sorriso pode mudar qualquer vida Eu desanima, demonstrei autoestima Porque logo, logo a vida te desafia Fortaleza é a palavra Siga forte na sua caminhada O mundo é louco então, seja mais ainda Para que sua missão seja cumprida Fortaleza é a palavra Siga forte na sua caminhada O mundo é louco então, seja mais ainda Para que sua missão seja cumprida Fortaleza é a palavra Siga forte na sua caminhada O mundo é louco então seja mais ainda Para que sua missão seja cumprida Fortaleza é a palavra Siga forte na sua caminhada O mundo é louco então seja mais ainda Para que sua missão seja cumprida O mundo é louco Sempre seja forte Fortaleza é a palavra Não deixa nada te derrubar Muita fé Muita fé Cabeça erguida sempre Fortaleza